Música Cada espaço aqui vai guardar histórias de acolhimento e superação. A Casa Rosa Doutora Maria Antônia Assinatura Barros, inaugurada em Jaú, concentra uma rede de atendimento às mulheres, sobretudo as vítimas de violência. A iniciativa é da presidente da Câmara Municipal, Cléo Furquim, que fez a indicação da obra à Prefeitura. A vereadora buscou apoio de empresários e de pessoas engajadas em causas sociais para tornar o sonho realidade. Fui recebendo tanto apoio, olha, vê o que você precisa, que a gente, vários empresários começaram a oferecer ajuda. Então, assim, como a gente já trabalhava muito com essas pessoas que hoje fazem parte dessa lista enorme que a gente vê aqui, elas já eram pessoas que eram minhas parceiras nas ações antes da política. Então, quando eu falei que eu ia fazer um projeto dessa magnitude, assim, eu e o Júnior não tivemos dificuldades para angariar esse apoio. Então, hoje você vê isso que está aqui, né? A grande parte foram coisas doadas, a Prefeitura entrou com o prédio público, com o custeio do aluguel. Então, nós pudemos realizar o projeto exatamente por isso, pela boa vontade de gente que acredita nesse projeto como um projeto de boa fé, que vai devolver a dignidade para as mulheres, que é um projeto de, não só que vai fazer o enfrentamento à violência, mas que também vai prevenir. Por quê? Porque a gente pretende fazer com que esse local se transforme num local em que as pessoas venham também para aprender e para evitar a violência, porque uma coisa é verdade. Não adianta a gente só colocar uma coisa que atenda a mulher pós-violência. Nós temos que colocar também, criar campanhas, para que a mulher entenda e reconheça o agressor antes que ela leve esse agressor para dentro de casa. A Casa Rosa é um centro de referência e atenção da mulher. Vai contar com o trabalho de especialistas, para que a população tenha um atendimento de qualidade. O local foi estruturado com base em um trabalho semelhante, já desenvolvido em Araraquara. A coordenadora de planejamento da cidade vizinha participou da inauguração e exaltou a iniciativa. Segundo a última pesquisa da CPMI, no nosso município, aqui, retificando, no estado de São Paulo, dos 645 municípios, apenas 10 do estado de São Paulo têm casa-abrigo para mulheres vítimas de violência. Dos 645 municípios, apenas 37 têm um órgão voltado à atenção das mulheres. Hoje aqui é um momento muito importante, porque nós estamos aqui fazendo um marco, uma referência em toda a região, em todo o interior de São Paulo, em termos de saúde da mulher. Para nós, Cleo, esse é um motivo de muita satisfação e é um orgulho para a nossa administração poder estar abrindo essa porta aqui na cidade. E você também, nossa parceira, tem uma grande parcela de relevância, de importância, nesse equipamento de hoje. Nós abraçamos a sua ideia. O seu mandato se mostra, dia a dia, um instrumento cada vez mais importante de luta da mulher jaúense. E a nossa administração se sente honrada em ser parceira do seu mandato na obtenção dessas conquistas. Dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública e divulgados pelo jornal Comércio do Jaú, apontam que nos 11 primeiros meses de 2015, os casos de lesão corporal dolosa contra mulheres cresceram 33% em Jaú. Foram 184 casos contra 138 no mesmo período do ano anterior. Já as ameaças cresceram 43%. A Casa Rosa tem como principal objetivo dar atendimento a essas vítimas, a partir de parcerias com a Delegacia de Defesa da Mulher, varas especializadas, Ministério Público, Defensoria Pública, entre outros órgãos. As mulheres terão aqui serviços como suporte psicossocial e assistência jurídica. Esses atendimentos que foram citados, que vão acontecer nessa casa, eles estão todos localizados em locais diferentes da cidade. O centro hoje, ele é exatamente isso. Ele está proporcionando que a mulher seja... Não fique assim, que você imagina, ela já passa por uma situação de violência que é uma coisa muito difícil. Aí ela tem que sair da Delegacia, ir para a Secretaria, para um CREAS que é em outro lugar completamente diferente. Aí ela tem que ir para uma orientação jurídica no fórum. Aí ela vai na Defensoria. Aí ela vai numa Delegacia da Mulher. Você imagina a cabeça da pessoa, da mulher, dessa pessoa exposta à violência, já passar por uma situação difícil como essa. Ainda ter que procurar os serviços todos, um em cada lugar, ela acaba desistindo. Então o que acontece? O que nós estamos fazendo é um centro de acolhida para que tudo isso seja feito aqui dentro. Cardiologia e dermatologia estão entre as especialidades médicas que serão contempladas aqui na Casa Rosa, bem como ginecologia. As mulheres receberão ainda atendimento de fonoaudiologia. Também noções de nutrição e de planejamento familiar. Tudo isso em um ambiente confortável, muito bem preparado para que elas possam se sentir em casa. Eu trabalho na área há praticamente 20 anos. Eu não conheço uma cidade que tenha uma casa desse nível, com a complexidade de atendimento, estrutura, suporte da parte psicológica, jurídica. Então eu acho que é um marco para a cidade e é um exemplo para que outros lugares desenvolvam o mesmo trabalho. O ginecologista e obstetra Luiz Alfredo Teixeira ficou empolgado com o que viu. Ele é um dos profissionais que vão atender na Casa Rosa. Esteticamente está maravilhoso. E eu tenho certeza que pelas estruturas aqui dessa casa, vai ser um sucesso. A mulher vai chegar aqui e vai ter o atendimento total da sua saúde. Eu vou dar o atendimento na parte de infertilidade. Então mulheres que têm dificuldade de engravidar, nós vamos fazer o diagnóstico aqui e as condutas de tratamento. De início vão ser os procedimentos simples, como cirurgia, inseminações, cuito programado, mas a gente já está preparando para nós fazermos, inclusive, inseminação artificial. Aqui vai ser feita na clínica, que já tem espaço, já tem material, e conforme a demanda nós vamos dar atendimento. O centro de referência fica na Avenida Ana Claudina, 447. O local foi equipado com doações conquistadas pela presidente da Câmara, idealizadora do projeto. A prefeitura vai custear o aluguel do prédio e fornecer os profissionais necessários ao bom funcionamento do local. É um trabalho bastante amplo, intersetorial, multidisciplinar, que atenderá tanto aos aspectos sociais, psíquicos, como jurídicos e também de saúde da mulher. É um equipamento público que vai atender de graça, a mulher jauense, uma qualidade grande, superior, inclusive a de muitas clínicas particulares. O pessoal é todo fornecido pela prefeitura de Jaú, são funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social, e também dos parceiros, no caso da OAB, das entidades que vão participar aqui, também da Fundação Educacional, e outras entidades que vão estar fornecendo os profissionais para assistência jurídica para os casos de violência doméstica. Mas a parte de saúde, a parte de acompanhamento psíquico-social, essa é toda uma equipe interdisciplinar da própria prefeitura de Jaú que nós estamos trazendo para cá. O que é mais importante nós ressaltarmos, nós queremos aqui fazer dessa casa uma casa onde a mulher jauense se sinta acolhida. Esse apoio, essa sustentação, de uma forma muito global que ela vai ter, não só na parte ginecológica, na parte cardiológica, na parte respiratória, na parte de assistência, aquilo lá, resgatar para essa pessoa aí a sua autoestima, isso que eu acho importante. Vereadores que prestigiaram a inauguração ressaltam o avanço do município no atendimento à mulher. Ela, como presidente da casa, sendo a única mulher no legislativo, tomou essa maravilhosa, como se diz, de sair na frente e dando a toda a população jauense, logicamente, a mulher, com esse presente que é referente à saúde, ao trabalho e todos os modos da mulher jauense. Sem dúvida alguma, vamos parabenizar a vereadora Creu e presidente da Câmara Municipal do Jaú, não só ela, como o prefeito municipal, o qual acatou essa ideia de fazer a... Na realidade, aqui é um mini hospital voltado às mulheres, e principalmente às mulheres de poder aquisitivo menor. Sabemos que a grande quantidade de pessoas com poder aquisitivo menor dentro do município do Jaú é muito grande. E, para amizá a Creu, todos esses colaboradores que também colaboraram para que esse sonho fosse realizado, tendo em vista que é um sonho da vereadora Creu, o qual hoje está se concretizando. Os filhos das vítimas de violência também serão acolhidos pela casa. Quem já tem experiência na luta pelos direitos das mulheres, reconhece a importância do novo centro de referência. As mulheres sairão do anonimato porque elas se calam, têm medo, aonde denunciar, como denunciar, aonde ir. Hoje ela já tem uma referência. Hoje ela sabe que tem o respaldo da lei Maria da Penha, hoje ela sabe que tem o respaldo da lei do feminicídio e está amparada. E aqui ela vai ser acolhida e todos os serviços que complementam, parabéns, e eu me sinto muito honrada em fazer parte. Esse momento é de extrema importância para a mulher jaoense, em especial para a mulher negra, que é aquela que está na base, que está nas comunidades, embora a violência esteja em todos os lugares. Não só a negra, né, é vítima, mas estando ela num número maior na periferia, eu acho que ela virá ser de uma forma bem significativa, contemplada. Estou muito satisfeito, assim, realizado, por esses dois motivos, né, um, o plano de assistência à mulher, como o prefeito diz, no âmbito geral, não só a mulher que recebe a violência, mas a saúde da mulher. E muito contente também pela homenagem feita à Maria Antônia, assim, que foi uma pessoa, assim, de um valor enorme e que foi lembrada nesse momento. A gente fica muito feliz, muito feliz com isso, né, pela grande pessoa, grande profissional que ela foi. A casa leva o nome de doutora Maria Antônia Assinatura Barros. Dentista, especialista em endodontia, montou o primeiro serviço de implantes ócio-integrados de Jaú. Faleceu em 2012, aos 56 anos. Como legado, deixou uma trajetória ampla de trabalhos voluntários, junto a projetos sociais e beneficentes. Emocionado durante a inauguração, o marido da homenageada lembrou a preocupação dela diante dos mais necessitados. Eu fico, assim, comovido, porque ela foi muito bem assistida, ela foi muito bem assistida, e a preocupação dela era um dos finais, eu fico até emocionado, ela saiu de uma hemorragia, teve uma intervenção brilhante que, durante uma noite toda, e ao sair, o médico, muito alegre, fazendo sinal ok, aí ela sai, vê aqueles dois olhos verdes lindos, e ela fala, assim, Luiz, e quem não pode ter o que eu tive? Ela falou. Quem não pode ter o que eu tive? No discurso de inauguração, o vice-prefeito, Sigefredo Griso, lembrou que a preocupação com a defesa das mulheres em Jaú teve início em 1990, quando ele era o chefe do executivo. Quando o prefeito, eu estava até comentando com o Paulo, em 1990, uma das primeiras delegacias da mulher do interior do estado de São Paulo, era então, ainda não governador, mas era então secretário da Segurança Pública, Fleury Filho, nós instalamos aqui em Jaú uma das primeiras delegacias da mulher do estado de São Paulo. A Casa Rosa deve trabalhar também com a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e na difusão de políticas públicas que garantam os direitos das mulheres. Quando as pessoas falam a Casa Rosa da Cleo, não, olha esse tanto de gente envolvida. Então, essa casa nunca vai ser minha. Essa casa é da mulher jaunense, carente, que será assistida de forma integral em todas as suas necessidades. Então, agradeço imensamente, agradeço, agradeço, e me sinto emocionada principalmente pela presença do senhor com a nossa homenageada. Muito obrigada a todos os meus amigos, ao pessoal que, às vezes, eu nem conheço, mas estou vendo aqui presentes e agradeço imensamente porque hoje realmente começa a história da implantação de políticas públicas para mulheres em Jaú. Estou vendo aqui a Vânia, o pessoal do Conselho da Mulher Negra. Meninas, estamos aqui para fazer uma revolução na vida das mulheres de Jaú. E vamos em frente. Muito obrigada a todos, boa noite, e depois vocês vão ver a Casa Cicolinda. Muito obrigada. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL